As Montanhas Existem tesouros, fortunas em ouro Pontas e riquezas por lá Estrada da mina de ouro Caravana não pode parar Trem da estrada Caravana vai Nesta terra serás estrangeiro Alertando o velho novo do mar Um árvoreiro de semelhante E procuras não encontrará Estrada da mina de ouro Caravana não pode parar Trem da estrada Caravana não pode parar Amém. 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 Obrigado. Obrigado.